Já bota o capacete, questão de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Eu não corro o pé direito, sem fofoca, nós não gostar disso Só tem que é de nós, é os mais votado Todas elas com o filho comigo Sua inveja eu sinto de longe Papo com o safarelo de milho Aonde que cê tá com a cabeça? Jamais ela se compara comigo Os menor tá bolado, os menor tá cassinho Os menor tá contando demais Duvido que teria inveja se fosse capaz de fazer o que nós faz Ando de torpedão na favela Se eu chamo no grau, você quer que nós cai Como que você quer ir pra frente? Desse jeito cê só vai pra trás Elas, elas, elas que é os menorzinho Que tem dinheiro e tá na fama Elas não queimem se falido Muito menos esses caras de franja Ela gosta porque não é que banca Ela raja porque não é que manda Pra todos os surfistas de hype Uma hora você cai da prancha Poderoso chefão Mas nós não tinha nada Hoje não é barraco Hoje é gomona estruturada Poderoso chefão Mas nós não tinha nada Hoje não é barraco Hoje é gomona estruturada Elas tão entendendo Que o jogo virou Um tapa na cara da filha da puta que já tirou Mas nós tá no poder As gostosa tá vindo até nós Boletano S.J.C. Barulho de trem assombrou os playboy Aí recalcado nem brota Falou Começando com o pé direito Sem fofoca Nós não gostar disso Só tem cat noise É os mais votados Todas elas que é um filho comigo Sua inveja eu sinto de longe Papo com o safarelo de milho Aonde que cê tá com a cabeça Jamais ela se compara comigo Os menor tá bolado Os menor tá cassinho Os menor tá contando demais Duvido que teria inveja Se fosse capaz de fazer o que nós faz Ando de torpedão na favela Se eu chamo no grau Você quer que nós caia Como que você quer ir pra frente Desse jeito cê só vai pra trás Elas Elas querem os menorzinhos Que tem dinheiro e tá na fama Elas não querem esse falido Muito menos esses cara de franja Ela gosta porque não é que banca Ela raja porque não é que manda Pra todos os surfistas de hype Uma hora você cai da prancha Eu não me deixo Eu não vou me deixe Eu não me deixo